Almoçada 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 Vem Vem Tessa Galera Mil Amor Almoçada 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 Vem cá morena, sai da janela Venha ver a lua, conquistar a calvera Vem cá morena, sai da janela Venha ver a lua, conquistar a calvera Sim, já fizemos a calvera Vem cá morena, fazemos a calvera Música nossa, nosso pequeno Arvado velho, chama atrás pra mim É mais mais assim Música 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 Traz um banho pra mim, traz pra mim, traz pra mim Outra som, a boca, a boca, as um banho pra mim, traz pra mim, traz pra mim Traz pra mim, sabe que tá bom demais, é o menor perto do mundo A terra é igual que o porteiro, que é o amor ao fundo Música 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 A flor vem, traz uma loja, traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim Peço um banho pra mim, traz pra mim, traz pra mim Peração Traz uma loira pra mim, Traz 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 pra minha galagôira de cozinha e de saia, Que hoje é dia de festa e eu vou cair na canaia. Eu tô perdendo bastante, hoje vou enxergar, Por isso vai se tornar de novo a minha chamada. Não esquece de trazer a loira de mim e de saia, Outra soma por favor, Traz uma loira pra mim, Traz pra mim, Traz pra mim, Outra soma por favor, Traz uma loira pra mim, Traz pra mim, Traz pra mim, Traz pra mim! É o seguinte, a gente fez uma coisa pra as morenas, e agora, em homenagem a essa chuva maravilhosa que caiu no pessoal dos nossos, Vamos fazer uma moda agora, pras mulheres que usam chapinha, Tem alguém ali ou não? Pega a mão aí, sai pelo chapinha rapaz! Metade do público que usou, que não tinha guarda-chuva, não veio. Tem alguém ali ou não? Tem alguém ali ou não, pode ser na canaia, Tem alguém ali ou não, pode ser na canaia. E se a casa cair Hoje eu vou amanhecendo a gastaia E se a casa cair E se a casa cair Hoje eu vou amanhecendo a gastaia E se a casa cair Hoje eu vou amanhecendo a gastaia E se a casa cair E se a casa cair Ele vai subir Hoje eu vou lá no céu Pra ver se eu me intercair Hoje eu vou lá no céu Eu vou lá no céu Eu vou lutar tudo o que ela quer Mas ela nunca é o valor do que eu faço Tá louco, eu choro e as caras deitar Fora de mim, quando eu quero um abraço Fazer amor, eu não quero nem saber Já não me lembro, mas não falta de carinho Hoje eu quero um reto pra me amar Puxa o preço que custar, eu não vou um bicho sozinho Se a casa cair, deixa de praia Hoje eu vou lá no céu Eu vou lá no céu Hoje eu vou lá no céu Obrigado.